Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff visitou na tarde de hoje o Museu de Ciência de Londres. Os governos brasileiro e britânico assinaram uma parceria para a construção do primeiro Museu de Ciência do Brasil. A presidenta Dilma Rousseff visitou o Museu de Ciência acompanhada dos ministros Aloysio Mercadante da Educação, Antônio Patriota das Relações Exteriores e Marco Antônio Raup da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Museu da Ciência de Londres é mundialmente conhecido por suas coleções históricas, imponentes galerias e exposições. Desde 2009, quando completou 100 anos, o museu tem um programa para reconhecer cientistas que mudaram o mundo por meio da pesquisa acadêmica, design, tecnologia e filantropia. Todos os anos, algumas pessoas são convidadas para se tornarem bolsistas do museu. Durante a visita, a presidenta se encontrou com estudantes do programa Ciências Sem Fronteiras. O Brasil tem 843 alunos bolsistas do programa no Reino Unido. No museu, o Ministério da Educação e o governo britânico assinaram um protocolo de intenções para a instalação do primeiro museu de ciência no Brasil. Hoje nós estamos vindo ao museu com a disposição sincera de levar para o Brasil essa competência, de ensinar a ciência, de motivar a ciência, de estimular os jovens para a ciência, de fazer da nossa paixão pelo futebol uma paixão pela ciência. E antes da visita ao museu, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente da FIFA, Josef Blatter. Eles conversaram sobre assuntos referentes à organização da Copa do Mundo de Futebol, que será realizada no Brasil em 2014. Hoje também a presidenta inaugurou a nova sede da Embaixada do Brasil em Londres e a exposição Brasil no Coração, que pretende divulgar a imagem do país no exterior. De manhã, Dilma Rousseff conheceu o centro de mídia da Rede Record. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Londres. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.